Venho de longe e vou onde me chama A harpa do poema, seu cantar antigo Os campos reverdecem nos meus olhos Semeados, meu amor, de luar e trigo As fontes voltam à ternura cálida Da nossa nudez redescoberta Não há fruto proibido E o paraíso é este sol na tua mão aberta Que acena como quem liberta o vento E me afaga os sentidos O sentir da minha fome Ainda meu sustento Palavras que escrevo no caminho Onde me leva ao fogo que incendeia As estrelas que dormem no seu ninho Que acena como quem liberta o vento E me afaga os sentidos O sentir da minha fome Ainda meu sustento Que acena como quem liberta o vento